O bichinho do meu cachorro, o bichinho do meu cachorro caiu ali, olha o desespero do bichinho, caiu nesse buracão ali, caiu dessa barreira embaixo, e os bombeiros vieram, demorou demais, começou a chover, eles desistiram. Pessoal, beleza? Primeiramente, um abração especial a todos vocês, pra quem não me conhece, chegando agora, meu nome é Francisco, aquilo ali é Barão, ali atrás tá uma mocinha, ali no cantinho tá a Miúcha, e hoje, falar com vocês aqui rapidão sobre um vídeo, um não vários, que eu vi lá no Kawai, em relação a um cachorrinho que caiu dentro de uma fenda lá, um buraco grande, né? Pelo visto é na onde que a enxurrada vem muito forte, lá na roça, e acabou fazendo uma valeta gigante, né? Então é muita água, e o fluxo de água só foi abrindo uma cratera muito grande, e o cachorro caiu lá dentro. Aí, pelo que eu vi no vídeo, já chamou o corpo de bombeiro, o corpo de bombeiro foi lá, olhou a situação, mas não resgatou o cachorro porque tava chovendo. Aí eu fiquei pensando, caramba, como assim? Não tem corda lá, não tem nada do tipo, que dá pra jogar lá embaixo, cadê o pessoal que faz rapel, né? Pra poder descer lá e pegar. Tem cara aí que tá doido, desce montanha de todo tamanho, ou sobe também com corda, né? E agora fazer um resgate do cachorrinho, eles fizeram corpo mole, no meu ver fizeram corpo mole. Porque eu até vi o vídeo lá, o pessoal lá parado, olhando, mas sem ação, sem atitude. Os bombeiros já estão no local, já estão no local tentando resgatar os cachorros. São três dias de tentativa, mas chove, 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 aí fica difícil. Já que tá com medo de descer lá embaixo, tá com medo de usar corda, tá com medo de fazer rapel, cara, faz alguma coisa. Tipo, pega aquelas caixas de transporte bem grande, aquelas caixas de transporte grandes, coloca comida dentro, né? Porque o cachorro tá lá com fome, com sede, sendo que é só amarrar na sacolinha e jogar lá dentro que ele vai comer. É questão de água também, desce com balde. Tem jeito, gente, tem jeito, é só fazer um esforço que tem jeito sim. Não sei se salvou o cachorro ainda, né? Mas se tiver lá, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de onde tá mais conteúdo em relação a isso, o dono do cachorrinho falando a respeito disso, pra vocês irem lá dar uma olhada, tá bom? E outra coisa, quem tá acompanhando, faz rapel, se dá pra entrar em contato e ir lá e tirar aquele cachorrinho, a gente agradece muito. Outra coisa, ali no meu ver, se pegasse uma caixa de transporte, né? Que cabe o cachorro, uma caixa de transporte maior, amarrar numa corda e colocar comida dentro, descer até lá embaixo, né? Pode descer, ô, ô, pode descer até chegar lá embaixo. Quando chegar lá embaixo, o que que acontece? Pega a outra, ô, ô, miúcha. Pega a outra, ô, moça, tá doida? Pega a outra cordinha, né? E puxa pra abrir a tampa lá embaixo, certo? Após abrir a tampa lá embaixo, pega a corda e puxa o contrário. Porém, a corda tem que passar um furo na caixa pra ela ficar mais na frente. Pra que isso? Pra quando puxar a outra corda, uma corda desce uma rada em cima e outra na frente. Porém, quando descer lá embaixo, a caixa pode cair meia torta, de um lado e do outro, né? Mas tenta consertar com a corda, até ela ficar mais certa. Quando a outra corda tá descendo, passar por baixo da caixa, na hora que o cachorrinho entrar pra comer, simplesmente pega a outra ponta e puxa. Aí a boca da caixa vai ficar pra cima. Então dá pra poder pegar as duas cordas aqui, a que tá segurando no meio. Ô, meu Deus do céu. A que tá segurando no meio e segurando na frente, pra poder ir erguendo o cachorrinho aos poucos. Com isso, na hora que puxar a tampa aqui, a corda que tá por baixo da tampa, a tampinha ela vai fechar. Então automaticamente vai fechar e bota a pressão pra não abrir. Então dá pro cachorrinho ficar lá dentro e eles ir puxando as duas cordas na manha até chegar lá em cima. Eu acho que ali uns 200 metros de corda dava. Acho que uns 200 metros dava. Né? Se não tem estante de corda, compra corda menor e vai marrando uma na outra. Mas dá um jeito, né? Porque eu vi lá, o rapaz já tem dias que tem lá filmar o cachorro e tal. Já chamou o corpo do bombeiro, foram lá e não resgataram o cachorro por causa de chuva. Cara, se fosse uma pessoa que estivesse lá dentro, fosse uma criança que estivesse lá dentro, não teria sido resgatado? Ou será que ia esperar a chuva passar pra poder resgatar? Então tem que ver isso também. É um ser vivo. Tá ali dentro com sede, com fome, passando frio. E o rapaz até filmou lá alguns trechos e o cachorrinho uivando naquele desespero e ele sem poder fazer nada. Até por baixo, eu vi lá que na onde vem a grota, né? Por baixo talvez dava pra poder, pra não descer aqui, talvez dava pra subir ali por baixo e até chegar lá. Talvez era um acesso melhor. O perigo é chover muito, né? E vir muita água descendo ali e acabar carregando as pessoas. Por isso que tem que ter segurança. Passou lá por baixo, continua com a corda, né? A pessoa amarrada na corda, se o bicho pegar, o pessoal puxa ele pra cima. Então, tipo assim, sei lá. Gente que mexe com o corpo de bombeiro, com esse tipo de coisa, com certeza já tem o preparamento pra tudo isso, né? Tem que ter. Agora chegar ali e ficar só olhando, esperar a chuva passar. E na filmagem eu nem vi essa chuva toda. É complicado, gente. É foda. Desculpa. É complicado, né? Essa questão. Porque você vê aquela situação, a gente mesmo. Se acontecesse com a gente, com certeza a gente já tinha agido há muito tempo. Em termos de machucar. Porque nessas horas a gente fica desesperado. Mas corda, com certeza. E caixa de transporte, se não tiver caixa de transporte, arruma outra coisa pra poder tentar laçar o animal, né? Fazer alguma forma. Tentar descer uma rede, né? Sei lá, qualquer coisa. Um tambor daquilo ali, amarrado, né? De forma que o cachorro dá pra entrar. Pega um tambor desse aqui, ó. Não sei, gente. Tem várias formas. Tem um tambor desse aqui. Faz um furo aqui. Outro aqui do lado. Outro aqui. Outro aqui. Marra a corda. Marra a corda. Um tambor grande. Desce lá embaixo com a comida e deixa ele tombar. A partir do momento que o tambor entrou ali, puxa. Né? Puxa ali. E vai puxando o cachorrinho aos poucos. Por quê? O cachorro pode até olhar pra baixo. Agora que eu tiver mais alto que eu olhar pra baixo. Ele não vai querer pular. Ele não vai ficar com medo. Então ele vai ficar quieto lá dentro. Aí puxa até sair lá em cima. Não sei. Quem tem aí alguma outra alternativa? Alguma outra opção? Comenta aí, beleza? Vou deixar o link aí embaixo. Pra quem faz rapel, talvez, tenha acesso pra chegar lá na onde que esse rapaz tá pra poder ajudar a tirar esse cachorro. Eu vou tá agradecendo muito, beleza? Porque, pelo que eu vi lá, ainda vai esperar. Depois, quando melhorar o tempo, o corpo bombeiro voltar de novo. E se o cachorro tiver vivo, eles vão tentar tirar de novo. Não tem esses gramas de tentar se tiver vivo. Não. Não fui engano, falou foi um negócio desse mesmo. Se tiver vivo. Já tem dias que o cachorro tá lá dentro desse buraco. Né? E o local não é um local muito fechado. Com difícil acesso. É uma cratera. É um buraco, assim. Porém, uma clareira tremenda. Então, sei lá. Se descesse... Descesse não. O helicóptero parasse mais em cima. Descesse uma corda muito longa. Porque aqui as caras que fazem, né? O... Esse treinamento, eles descem na corda. O cara desce lá embaixo e pega o cachorro e sai. Eu acho que não tem essa dificuldade monstruosa ali, não. Tá bom? Então, eu vou tá soltando os vídeos aqui pra vocês. E vocês comentem embaixo o que vocês acham. Se tem realmente tanta dificuldade. Se você tem alguma ideia melhor pra poder tá salvando esse cachorro. E o que você faria numa hora dessa. Tá bom? Eu dei algumas opções. Porque eu... Possivelmente eu iria fazer. Né? Porque na hora... Se vacilar, a gente mete uma corda e pula lá dentro. Né? Mesmo que tá arriscando até a vida. Sabe como é que a gente é doido. Então, é complicado. A gente fala, não. Mãe, falar é fácil. Não é assim, não. O cachorro lá não é da gente. A gente já sentiu mal. Imagina se não fosse um cachorro da gente. Se fosse um cachorro seu, por exemplo. Dentro de um buraco ali. Né? Dia e noite. Tá doido. É complicado demais. Beleza? Então, assiste os vídeos aí e comenta. Tamo junto. Dá uma tristeza saber que... Saber que meu cachorro caiu ali em cima. E não pode ser resgatado. Porque... Desde ontem eu solicitei o corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro só chegou hoje. Quase cinco horas da tarde. E aí... Meia hora antes dele chegar, começou a chover. Aí eles desistiram de... Entrar no local... Pra... Pra resgatar o cachorro. E diz que... Amanhã... Se o cachorro amanhecer vivo... Eles vêm. Mas chovendo... A esperança de ele... De ele ficar vivo... É quase nada. Queria agradecer o pessoal do corpo de bombeiro. Que estamos... Estamos na luta... Pelo terceiro dia... Pra tentar resgatar o meu cachorrinho... Que caiu no buraco. E a equipe do bombeiro... Já está no local. Tentando... Acessar o local. Então... Pra quem não está acreditando... Que meu cachorro está lá embaixo... Ainda... Ainda se continua lá... Quarto dia... Quarto dia... Ele continua vivo... Negão... E os bombeiros... Estão pra vir... Pra resgatar... Mais um dia... Tentando resgatar ele... É o quarto dia... Que o bombeiro vem... E chove... E ele desiste... E... Pra voltar no outro dia. Agora... Agora são... Cinco horas da tarde... Quase seis... Cinco e cinquenta e oito... O cachorro está lá embaixo... Está vivo ainda... Está vivo ainda... Não sei quanto tempo... Vai aguentar ainda... É o quinto dia... Os bombeiros já estão no local... Já estão no local... Tentando... Resgatar os cachorros... São... São três dias de tentativa... Mas chove... 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 Aí fica difícil... O bichinho do meu cachorro... O bichinho do meu cachorro caiu ali... Olha o desespero do bichinho... Caiu nesse buracão ali... Caiu nessa barreira embaixo... E os bombeiros vieram... Demorou demais... Começou a chover... Eles desistiram... Só que eu solicitei o bombeiro... Solicitei o bombeiro... Desde ontem... Desde ontem que eu solicitei o bombeiro... Eu solicitei o bombeiro... Desde ontem... Meu cachorrinho está em desespero lá... E ele vai morrer... Porque... Vai chover muito... E toda a água passa aqui... Se ele não morrer afogado... A força da água vai jogar ele aqui embaixo... A força da água vai jogar ele aqui embaixo... E aí...